O sapinho saltitante 22. Uma aventura no circo. O sapinho e seus amigos haviam acabado de voltar ao rio depois da última aventura. Quando eles perceberam que um circo havia parado ali. Era o circo da alegria, e todos do rio foram ver as atrações e se distrair um pouco, depois de tantas aventuras com homens maus. Chico, o dono do circo apareceu e agradeceu a todos eles por estarem ali. Depois veio Felícia, a foca pianista. Ela tocou o seu piano enquanto fazia malabarismo com bolas de praia. Então apareceu Pererê, o palhaço. Ele contou várias piadas e fez muitas coisas engraçadas. Por último, apareceu Léo o leão. Ele atravessou círculos de fogo e todo mundo aplaudiu. No fim do show, eles explicaram que faziam vários shows pelo mundo e gostavam de ver as pessoas felizes. Porém, eles ouviram um som muito alto do lado de fora. Eles foram ver o que era aquilo. Eles viram que se tratava de outro circo, maior e mais bonito, o Circo dos Sapinhos. Eles acharam um nome curioso e entraram lá. Eles viram as atrações do Marcelo, o macaco malabarista com fogo. Depois, eles viram as acrobacias de Tiago, o tigre. E por último, eles viram Maratá, o palhaço. Ele disse que precisava de um voluntário para fazer o seu show. Estúncia e a amiga vaca quiseram ir. Maratá escolheu o sapinho saltitante. Ele aceitou ir. Maratá disse para ele ficar parado em um X vermelho e ele já voltaria. Chico, o dono do circo apareceu e chamou todos eles. Eles foram lá. Ele mostrou que Felícia, a foca sabia montar cubos mágicos. Todos estavam gostando do show de Chico, quando Maratá apreciou novamente. Ele mostrou que Marcelo também sabia fazer mágicas. Ele fez uma mágica muito mal feita. Chico mostrou que Léo, o leão sabia correr muito rápido. Eles ficaram impressionados com a velocidade dele. Maratá mostrou que Tiago, o tigre sabia voar. Ele botou uma mochila a jato e ele voou para longe. Pererê, o palhaço conseguiu fazer animais de balão e deu um para o sapinho. Maratá disse que precisava de um voluntário para fazer o seu show. A serpente disse que queria ir. Maratá gritou dizendo que tinha que ser aquele sapinho. O sapinho estava achando aquilo muito estranho. O circo dele nem tinha sapinhos. O que tinha por trás daquilo tudo? Maratá desistiu de tentar prender o sapo e apertou um botão que fez uma gaiola cair e prender todo mundo. Houve uma guerra e os amigos do sapinho conseguiram sair de lá e fugiram. Eles acharam tudo aquilo muito estranho e suspeito. Tempo depois, Marcelo, o macaco malabarista apareceu e contou tudo. Maratá tinha aqueles dois animais porque ele os roubou de um zoológico e agora havia roubado os animais de Chico. Ele foi contratado por homens maus para prenderem o sapinho. Felizmente, Marcelo conseguiu fugir e veio contar tudo a ele. Tudo era um plano dos homens maus. Eles tinham que salvar Chico e os outros. Eles foram até lá. Estava tudo muito escuro e vazio. Eles se dividiram para procurar. O sapinho entrou em uma sala de espelhos. Ele viu o reflexo de Chico todo amarrado, mas depois sumiu. Ele procurou a saída daquele labirinto de espelhos e chegou lá, onde estava Chico e Maratá, o palhaço mal. Ele disse que sabia que o sapinho viria. Os animais do circo apareceram atrás para tentar pegar o sapinho. Eles estavam sendo controlados. Ele disse que já foi um palhaço de verdade, mas as crianças deixaram de gostar dele. Elas diziam que ele era feio e parecia ser assustador. Ele foi despedido por causa disso, e agora não poderia fazer mais nada. Mas ele queria continuar sendo um palhaço. Mas dessa vez, iria se vingar de todos que tinham medo dele. Ele fez um acordo com os homens maus e ganhou esse circo. Ele e outros homens haviam roubado os animais de um zoológico para usá-los no circo. Ele seria o dono do seu próprio circo agora. Mas para ele continuar com aquele circo, ele deveria entregar o sapinho aos homens maus. Depois que entregá-lo, ele iria atrair crianças para o circo e acabar com todas elas. Enquanto isso, o sapinho estava sendo solto pelos seus amigos que haviam salvado o pererê e não estava prestando atenção. Maratá ordenou que atacassem os amigos do sapinho. Ele conseguiu pegar o aparelho que fazia Maratá controlar todos e desligou. Maratá jogou uma bomba de confete e sumiu dali. Todos os animais aceitaram ir para o circo de Chico e fazer a alegria das crianças pelo mundo. O sapinho e seus amigos fizeram uma festa no rio com todo mundo. Você falhou. Eu sei. Agora não posso mais ter meu circo e realizar meu sonho de me vingar de todas aquelas crianças. Não. Você não trabalha mais para nós. Aquele sapo. Ele não é como um sapo qualquer. Ele. Ele é. Eu sei bem como é o sapo que você estava tentando pegar. Não pode me dar outro circo e tentar novamente. Não. Precisamos de ideias novas. Você está despedido. Não posso nem tentar ajudar a capturá-lo. Se eu conseguir você me dá meu circo. Ou pelo menos uma recompensa. Vários homens maus tentaram capturá-lo para mim. Quem conseguir pegá-lo será bem recompensado. Se você conseguir trazê-lo até aqui. Ótimo. Mas tenho homens maus mais especializados que você. Agora saia da minha frente. Aquele sapo. Ele me verá novamente.